Eu trabalhei em loja de suplemento um tempo, eu lembro que era bem comum vir uma pessoa e falar assim, olha eu tenho muita dificuldade de ganhar peso e me indicaram o hipercalórico, qual que é o melhor que você tem aí? Então assim, galera, dez dicas jumentas que você vai ouvir quando você fala assim, eu quero ganhar massa, então clica no gostei, se inscreve no canal, essa não é uma dica jumenta, isso é uma dica boa, mas provavelmente você vai escutar assim, compra o hipercalórico, qual que é o problema do hipercalórico? O problema dele é a utilização, então as pessoas querem comprar o hipercalórico e simplesmente olhar no rótulo, mete lá, mas e o contexto dietético? Porque se você gasta três mil calorias, você precisa ingerir três e quinhentos, você está ingerindo três e duzentos, então você só precisa de trezentas calorias, você pode usar o hipercalórico, não tem problema. Só que o que vai acontecer? Você está fazendo baixinho Leandrão, está vendendo droga? Não, não, minha mãe pensa que eu vendo droga, mas eu faço vídeo no YouTube, então você vai usar ali para dar essas trezentas calorias e fim, isso se esse hipercalórico encaixar aí depois a preocupação nos macronutrientes, será que essas trezentas calorias que estão faltando são de proteína? Porque se for é melhor então o leite com whey albumina e não o hipercalórico, então você pode pegar o hipercalórico, mas você vai encaixar nos teus macros do dia. Uma outra dica jumenta também é o seguinte, meu come mais, você não engorda, pode arrebentar, ou às vezes até como eu, ex-obeso, já ouvi os caras falando, meu você tem que comer muito, então não tem que ficar com medo de comer não, quanto mais você comer melhor, agora é off, é hora de crescer. Meu amigo, hora de crescer, hora de crescer foi quando você tinha dez anos, você não cresceu até hoje, porque se eu comer muito mais calorias, se eu precisava das três e quinhentos e eu comer quatro e quinhentos eu vou ganhar mil calorias de gordura, porque existe uma limitação de massa muscular que eu consigo construir, mas de gordura não, e pode desafiar que você vai ter certeza disso, e aí você vai ganhar muita gordura, depois você vai ter que ficar muito tempo em cut, muito tempo em cut você perde massa muscular, ou pelo menos deixa de ganhar, ou seja, não vai funcionar, mesmo você que é ectomorfo, já fiz vídeo aqui sobre ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, mesmo você que é ectomorfo você tem um limite calórico que você consegue ingerir, pode ter certeza. Porém é verdade, o nosso número oito da lista aqui, ficar com medo de comer, isso aí é verdade, tá? Então eu tinha esse medo, pô, tinha sido obeso, aí alguém vai olhar e vai falar assim, ainda está, já desescreve do canal então, nem compra meu curso de nutrição, que está show de bola o curso galera, pode comprar que é topo. Então olha só, eu tinha medo de comer, claro, porque eu fui obeso e tudo que a gente tem medo que é de ganhar gordura, quem quer ganhar barriga gordura? E aí você fazer um bulking com medo de ganhar peso, sendo que o bulking é para ganhar peso, não precisa falar nada, é ter medo de ganhar dinheiro trabalhando, você tem que esperar o ganho de peso, você tem que subir na balança e ver a balança subindo, porém ritmado. E aí continuando assim, o número sete é comer sujo, então a galera acha que pode comer sujo de boa. Galera, de novo, eu não fiz as regras do jogo, se fizesse eu falava para poder comer sujo, que é uma delícia comer sujo, quem não gosta? Mas se você comer muito sujo, por exemplo, carboidrato de alto índice glicêmico, ferra a sensibilidade à insulina, que numa dieta bulking é muito fácil ferrar, porque você já tem uma carga glicêmica alta na dieta, então carga glicídica alta e índice glicêmico alto também, combinação perfeita para ferrar a sensibilidade à insulina. Ferrou isso, você vai precisar de muita insulina para fazer um processo de hipertrofia muscular, a insulina ela é lipogênica, lipogordura, gênica geração, geração de gordura, ou seja, é um hormônio que se você tiver muito, você precisa muito dele, você tem uma chance maior de ganhar gordura, então coma limpo. Leandrão, e quando é que eu como sujo? Eu até falei disso no curso, já fiz vídeo aqui no canal também, já teve alunos que aconteceu isso, obviamente, chega um momento que o cara não consegue mais comer, então para ele conseguir uma, porque ele não consegue, então ele coloca bolos, sucridos, mas aí você coloca em horários assim, quando você acorda que a glicemia está um pouco mais baixa, então você até joga um pouco mais para cima do que deveria, mas não excessivamente, eu vou consumir esses sucridos num pós-treino, eu vou comer o bolo por exemplo junto com um pouco de passe de amendoim para baixar o índice glicêmico, que é gordura e fibra baixa, então tudo isso tem uma estratégia, mas no geral você sempre deve comer limpo, se não a sua sensibilidade à insulina vai piorar, e aí o número seis, o que melhora a sensibilidade à insulina no bulking então? Porque a gente conversou aqui sobre carga glicídica alta, índice glicêmico alto e tal, então eu vou tomar manipuladinhos da Oficial Farma, você pode até tomar alguns né? Um Vanad, um Cromo, mas o principal é a gente fazer aeróbico, então é muito diferente a gente gastar 200 calorias no aeróbico e comer 200 calorias do que simplesmente não gastar e não comer, não dá no mesmo tá? Quem faz o aeróbico vai conseguir comer mais, quem come mais tem mais hipertrofia sem engordar, ou engordando menos possível, então faça aeróbicos no bulking, não precisa ser em excesso tá? Mas pelo menos ali uma, duas horas semanais é legal, até porque você tem que deixar o coraçãozinho funcionando bem, parece agora entrevistadora de revista de fofoca, como é que está o coraçãozinho? Ah, está hipertenso. Seria o que eu responderia se o número cinco, eu tomasse muito esteroide. Pessoal, os esteroides anabolizantes em excesso não vão gerar mais hipertrofia muscular do que o ponto certo, mas vão gerar muito mais colateral, então só para você entender, estou tomando uma dose X e estou ganhando um quilo e tendo sei lá, na escala colateralística 1 barra 10 de colateral, então se eu aumentar essa dose para o dobro o resultado pode não dobrar, então ele aumenta 20%, mas o colateral não vai para 1,2 na escala colateralística 1 barra 10, ela vai para 10, quer dizer, você dobrou a dose, aumentou 20% o resultado e aumentou o colateral 10 vezes, ou seja, se você tem pressa compra um kart, turbina ele e vai andar de kart, porque aqui é tudo devagar, mesmo com esteroide sim. Por que muitas pessoas se frustram no primeiro ciclo? Já vi muito dessas frustrações, porque simplesmente espera demais, acha que o esteroide vai fazer crescer gigante, claro que vai dar uma diferença, pelo amor de Deus, vamos ser hipócritas, o negócio vai mudar o teu shape, mas não como você quer, isso aí fica tranquilo, e se você tentar forçar a barra você vai morrer. Número 4, imagina o seguinte, você está lá sentadinho e aí tem um objeto cilíndrico vindo em direção da sua boca, como é que você se sente? E esse objeto cilíndrico está vindo, 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 eu esqueci de falar, ele está vindo aqui na horizontal, não na vertical, então não se empolgue garotão, então ele está vindo aqui e ele vai te matar, e aí você faz o que? Você joga ele para cima. Se você joga para cima uma vez e acabou, o corpo vai olhar e falar, é, próxima vez que vier um objeto cilíndrico eu posso até agir de outra maneira, porque foi muito tranquilo. Agora, se esse objeto vim, isso é uma barra, é um supino para quem não entendeu ainda, então se esse objeto vim, eu empurro ele para cima, aí alguém empurra ele para baixo, quem é esse alguém? A gravidade, e chega um momento que está subindo devagarinho, e aí volta e alguém te ajuda a guardar a barra. O corpo vai olhar e falar assim, meu amigo, ia morrer, passou perto de morrer, aí ele vai responder, ele vai hipertrofiar, ele vai ganhar força, vai ganhar resistência. Tudo isso para falar o que Leandrão? Do objeto cilíndrico vindo na minha boca? Não, se você não treinar até a falha você não vai responder bem. Número três, só para reforçar porque eu acabei já falando um pouquinho disso, tem que ter paciência, esporte de velocidade não é aqui, aqui é constância, ganha quem é constante. Fisiculturista é vinte anos para chegar no auge tomando hormônio, dieta, treino, tudo no limite, vinte anos no limite. Então, aqui é constância, não velocidade, então tem que ter paciência, e no bulking a pressa é inimiga da definição, quanto mais rápido você quiser ganhar peso, mais você vai perder definição. Número dois, essa daqui é uma dica muito importante, você vai ouvir assim, não, não, continua fazendo off, não, mas eu já estou com o percentual de gordura, homem, acima de vinte, mulher, acima de vinte e oito. Não, pode continuar, bulking é para ficar gordo mesmo. Não, pelo amor de Deus, bulking é a gente ter um percentual máximo de gordura que a gente costuma chegar, que em homens que estão condicionados, vale lembrar, o falso magro é diferente, porque ele não tem massa muscular, então ele pode fazer um bulking mesmo acima dos vinte por cento de gordura, mas um cara que está bem condicionado ele não passa de vinte por cento, às vezes até menos, dependendo, se o cara está usando hormônio não passa nem de dezesseis, mas aí vamos trabalhar aqui com mais inclusivo aqui da galera que está assistindo. E mulher normalmente de vinte e seis a vinte e oito também não costuma passar. E a nossa dica jumenta número um é, não precisa calibrar a dieta não, vai comendo aí e quando estagnar, galera, você precisa sempre ir calibrando a dieta. E uma dica jumenta é, que você vai fazer o contrário, ah, não calibra a dieta, não precisa calibrar a dieta, você está em superávit calórico mesmo? Não. O que acontece? O superávit ele acaba, por que? Pensa só no seguinte, você ganhou peso, então você saiu lá, estava pesando quanto no começo do bulking? Leandrão, estava pesando vinte e quatro quilos, agora estou pesando vinte e cinco, então você vê que já é outro metabolismo. Leandrão, eu estava pegando no supino dois quilos de cada lado, estou pegando dois e meio agora, já sou mais forte. Isso. Estou falando brincadeira, tá pessoal? Mas vamos lá. É verdade, você não está treinando mais? Estou. Você não está com mais peso? Está. Então por que que você acha que aquela caloria vai te atender ainda? Quando você estagnar no bulking você faz um ajuste. Leandrão, eu não sabia disso, tem algumas outras coisas que você também não sabe, e que no bulking vão fazer toda a diferença. Então essas estratégias aqui, essa listinha que eu vou deixar aqui sobre bulking é muito importante que você veja, são dez minutos para o teu bulking ter sucesso. Então você viu dez dicas jumentas, agora você vai ver algumas dicas que vão funcionar muito bem, dá uma olhadinha.